Nossa, nossa, assim você me mata Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego Delícia, delícia, assim você me mata Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego Olá, eu sou Dimus A6 e sei que o micro não se escuta muito bem, às vezes se escuta melhor e pior, mas é que o tenho roto E hoje eu vengo com um vídeo explicativo sobre o novo Dimus AOS Este Dimus AOS é o V2, a versão 2.5 Para que o probéis e me digáis como está, farei as 3.0 mais ou menos igualando as 2.5 Porque não se me ocorria mais icono que añadirle Este como veréis agora, tem um tema como Android Esperamos que se abra Como veis é a pantalla normal E agora tem um tema como Android Se me ocorria, digo, bueno, se le dais a esta flechita Pues sale el escritorio normal Subir panel, bajar panel Bueno, vamos a ir outra vez al Android No se me ocorria E vou colocar mais iconos aqui no menu Por isso quero que me digáis que icono poner Depois, na versão 3.0 que farei Ya pondré no novo fundo Lo que pasa é que o técnico de fondo me ha fallado Esta vez Vale, pues eso ha sido todo Espero que os guste mi vídeo Mi vídeo, como veis Funciona el 20 con iconos reales Funciona todo como podéis ver E aí, aqui, un calendario Un reloj no he podido poner Porque non sabia como ponerlo Sinceramente Pero bueno Eso ha sido todo Me despido Soy DIMUSA6 Y espero que os guste Mi sistema operativo DIMUSAOS V2.5